Senhoras e senhores, tenho a honra de apresentar a maior revelação cultural do norte e nordeste do país, Sebastião da Silva. Vaqueiro, gado e mulher, três joias que o mundo tem. Vaqueiro e gado eu adoro, mulher prez e quero bem. Não é santíssima trindade, mas é trindade também. O vaqueiro é um herói no teatro da defesa, o gado na pecuária é a fonte de riqueza. E a mulher é a missa e das deusas da natureza. O vaqueiro imita a foto dos pastores de Belém, o gado a fotografia dos seus rebanhos também. E a mulher é a deusa dos sonhos que o homem tem. Vaqueiro, o homem mais bravo que a natureza criou. E o gado, o melhor rebanho de todos que Deus deixou. E a mulher, deusa mais linda que a mão de Deus desenhou. Vaqueiro, o pastor gigante das quebradas do sertão, o gado furtuna viva da fazenda do patrão. E a mulher é a rosa do jardim do coração. O vaqueiro é o empresário das conções do fazendeiro. O gado, o rebanho caro do nordeste brasileiro. E a mulher é a deusa encantada do coração do vaqueiro. Vaqueiro merece amor, cavalo, gado e corrida. O gado merece vaqueiro, engorda sombra e bebida. E a mulher merece tudo quanto é bom na sua vida. Vaqueiro vem do vaqueiro, bebe da cerveja fria. Se vê o gado demora boiando de alegria. E se vê mulher bonita e palha o resto do dia. Se um dia falta vaqueiro, o meu desgosto é profundo. E se o gado se acabar, é meu desgosto o segundo. E se faltar mulher boa, Deus pode queimar o mundo. Vaqueiro vai almobrar, o risco dá se não souber. Se for o de não aprende, lê outra coisa qualquer. Mas vou tô lendo três nomes, vaqueiro, gado e mulher. E acorda aos seus costumes, regressa lendo três nomes. Vaqueiro, gado e mulher. Irmãos, pós-teis de joelhos, minha mãe, eu venho agora. Rezando e pedindo a Deus que acompanhe os passos seus por este mundo sem fim. Me diga emocionado, minha mãe, muito obrigado por tudo que fez por mim. Desculpas quero pedir pelas noites de cansaços Que não lhe deixei dormir sempre chorando em seus braços Mas toda vez que eu chorava, mamãe com trinta cantava Pra ver se eu adormecia Hoje não sou mais criança, mas não me sai da lembrança Tudo que mamãe fazia Muitos trabalhos lhe dei nessas noites indormidas Muitas vezes lhe obriguei e chora nas horas sofridas Márcia, minha mãe amada, nunca reclamou de nada Que algum desgosto me desse Hoje estou lhe agradecendo Porque já estou sabendo o quanto uma mãe padece Lhe agradeço, mãe querida, pelos afagos do leito Doce alimento da vida, suguei mamãe do seu peito Foi meu primeiro alimento, desde o primeiro momento Fui mimado toda hora Limpos esses ofícios, além de outros sacrifícios Mamãe, te dei a senhora Tenho na recordação lençóis e roupas passadas Boa alimentação, camas boas bem forradas Meus brinquedos, prediletos, livros, joias, objetos e outras coisas infantis Mamãe fazia, eu comprava e depois Sorrindo me dava para me ver mais feliz Depois de casa saí, andando de mundo afora Muita saudade senti, como sentiu a senhora Esse mundo é muito grande Por muito que a gente anda e consiga dinheiro e fama Joia, fortuna e amor Nada supera o valor do pranto que a mãe de a rama Por isso mamãe parece a santa do meu altar Digna do amor da prece pra toda vez que eu rezar É musa dos meus poemas, solução dos meus problemas Remédio da minha dor Alívio dos meus cansaços, anjo Que guia meus passos pra todo canto que eu vou Alívio dos meus cansaços, anjo Que guia meus passos pra todo canto que eu vou Alívio dos meus cansaços, anjo Eu suplico a Deus infinito Nesta prece que vivo a rogar Estou longe do meu pé de serra Sentindo saudade sem poder voltar Apastei-me de lá, muito novo Uma lágrima em meu rosto desceu Acabou-se a minha alegria E o desgosto em meu peito bater Destinei-me a vaga pelo mundo Por não ter outro meio pra viver Minha terra tornou-se caipora Jogou-me pra fora pra me ver sofrer Viajei avistando a morada Fui levando a separação Dividindo as minhas passadas E duas espadas no meu coração Com três anos resolvi voltar A procura de mamãe querida Ao chegar encontrei a morada Deteriorada e ela faleci Nenhum tempo sequer encontrei E uma veste pra me consolar Por lembrança de minha sepultura Cheio de amargura Fui visitar E sozinho lá passei a noite Sem querer companhia de alguém Solo sangue derramando prantos Quem me visse chorava também E saindo lá do cemitério Fui parar na antiga morada E que a casa me denunciava A lembrança de mamãe amada Soluçando baixinho dizia Minha mãe, minha mãe, onde estás? Foste tu que enxugaste meu pranto E hoje neste canto Enxugai jamais Enxugastei-me em uma parauna Sombreada que tinha o terreiro Soluçando baixinho dizia Para o nato meu desespero Foste tu por mamãe tão zelada E hoje dela não temos roteiro Lentamente o vento soprava A ramagem confria em tu aço Isso veio uma brisa mansinha Me ajudando fazer o pernoite E a barauna e balava os galhos E banhando com lágrimas da noite Um chechel que saudoso cantava Despertou-me a lembrança de outra hora Isso veio o claro do dia Empurrando a noite pra fora Olhei triste para a barauna Despedi-me dela e fui embora Eu termino com lágrimas dos olhos E saudades do meu coração E ao povo da minha terra Eu dedico essa triste canção E ao povo da minha terra Eu dedico essa triste canção E ao povo da minha terra Aquele menino que há dois mil anos Uma manjedoura nasceu em Belém Veio ensinar aos seres humanos Amar os outros, fazer só o bem Cresceu sem orgulho, viveu sem maldade Não teve fortuna, riqueza não quis Clamou por justiça, pregou a verdade Pedindo que o mundo se visse feliz Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor Foi advogado das causas perdidas Ressuscitou mortos, múltiplo e copão Deu visão aos cegos e salvou muitas vidas E fez na montanha seu santo sermão Acalmou os mares, abrandou os ventos Grande multidão ouviu sua voz Parado as mensagens e ensinamentos Milhares de exemplos deixou para nós Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor Pra salvar a todos foi crucificado Entre dois ladrões, humilde morreu Quem pediu justiça foi injustiçado E a humanidade pouco lhe entendeu Nós devíamos ter a mesma humildade Amar os outros, seguir a Jesus Respeitar o próximo, fazer caridade E morrer como ele nos braços da cruz Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor O novo milênio chegou sorridente O mundo caminha em busca da paz Os homens precisam se amar mutuamente Errar muito menos, viver muito mais As nossas crianças precisam da vida Sem armas, sem droga, sem ódio e rancor Cada criatura reflita e decida Se morre na guerra ou vive do amor Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor Estrela que passa, me faça um favor Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor Estrela que passa, me faça um favor Estrela que passa, me faça um favor Dos poemas que escrevi por meio da inspiração Esse é o mais tocante porque tem a narração De um dos casos mais tristes que já se viu no sertão Trata-se de uma menina De uma beleza extrema De quatro anos de idade Com quem se deu o problema E tornou-se a central figura Das emoções do poema Ednete era seu nome Que lembramos com pesares Filha de Rita, Alzira e Espedito Soares Casal pobre, mas bem triste De todos familiares No município, Riacho dos Cavalos, Terra Amena No sertão Paraibano Há um dos pais da pequena Moram e ainda hoje Lamentam a triste cena 27 de novembro Do ano 76 Pelas três horas da tarde Ou pouco antes talvez Os pais de Ednete a viram Viva pela última vez Pois se a criança brincando no pátio da moradia Se entretendo com árvores ou com animais que via E pouco a pouco entrou no mato Sem saber pra onde ir Quando a mamãe sentiu falta da sua filha querida Chamou-a diversas vezes a bastante como a vida Aí notou que a criança já se achava perdida Alarmou pra vizinhança e começou a chegar a gente Pra procurar a criança todos apressadamente A noite seu e ninguém encontrou a inocente E assim passaram três dias procurando sem parar De oitenta a cem pessoas podia se calcular Todos a sua procura Mas ninguém pode encontrar Na manhã do dia trinta já todos sem esperança No lugar serra dos bois No talhado que avança Nesse local esquisito acharam morta a criança Morreu de fome e de sede em situação singela Mais ou menos seis quilômetros Do local pra casa dela As folhas foram seu leito e a lua se viu de vela Quando espalhou-se a notícia que a menina faleceu Foi muita gente ao local onde a morte a venceu E vão fazer uma igreja no canto que ela morreu Todos seus irmãos lamentam Os pais lamentam também Chorou toda a vizinhança porque ele queria bem E Deus aumentou a conta dos muitos anjos que tem E Deus aumentou a conta dos muitos anjos que tem E Deus aumentou a conta dos muitos anjos que tem